Olá pessoal, aqui é o José Rônes, canal Sou da Roça Pessoal, aqui no meu sítio Sou da Roça Tô aqui tirando umas mangas rosas Pra mim, tá levando pra casa Pra mim e meus filhos chuparmos E resolvi, né pessoal, gravar aqui Mostrando pra vocês como que está bonito aqui O meu pé de manga rosa aqui no sítio Sou da Roça E gravar também, né pessoal, esse som Gostoso aqui do sítio Sou da Roça Olha só como que está de manga rosa madura ali E olha o barulho dos periquitos, pessoal, das jandaias E demais pássaros Isso aqui, pessoal, esse som gostoso desses pássaros Aqui no sítio Sou da Roça É o dia inteiro Eles aqui nesse pé de manga rosa e também nos pés de manga comum E pé de manga Segundo o pessoal lá, o pé de manga mamão Nunca eu tinha visto É uma manga diferente, mas muito saborosa Parecida com essa manga rosa, mas não é manga rosa Tem também um pé de manga arueira E a passarada, pessoal, aqui no sítio Sou da Roça É o dia inteiro Eles aqui Nesses pés de manga aqui Comendo a sua manguinha aqui Saboreando a manguinha, matando a sua fome E alegrando aqui O sítio Sou da Roça Olha só Eu já chupei muita manga Já levei para estar tirando polpa Outras vezes Não é a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui E olha a quantidade que ainda tem, pessoal Essas mangas estão uma maravilha Deliciosas Mas Olha só Dá vontade de Chupar manga o dia inteiro Uma delícia, pessoal Essas mangas E esse som Gostoso aqui da natureza Enquanto eu colocar as mangas aqui no saco Vocês vão ficando aí com o barulho Dos periquitos Das jandaias Olha a qualidade dessa manga, pessoal Deliciosa Levar lá para casa Para mim poder estar Fazendo polpa Guardando polpa De manga rosa Para mim estar tomando suco Fora de época Eu já levei outras vezes Nós já tiramos bastante polpa de manga rosa Vamos tirar hoje Dessas aqui que eu estou levando hoje Eu acho que já vai bastando Nós não tiramos polpa para vender Só para o nosso consumo mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha só, pessoal Que paisagem linda Lá ao fundo A reserva ambiental Aqui do suíço da roça Aqui o meu pequeno bosque De pé de manga E outras árvores Olha só Sombra deliciosa isso aqui Olha só Que árvores lindas Bom, pessoal O vídeo era esse Para estar mostrando para vocês Aqui eu tirando as mangas Para levar para casa Manga rosa Mostrar para vocês aqui O meu pequeno bosque E essa paisagem maravilhosa Aqui do suíço da roça Espero que tenham gostado Que curtam Que comentem Que compartilhem Que se inscrevam no canal Sombra da roça Se não forem inscritos Obrigado E fiquem todos Com Deus E fiquem todos